Zé Barreto vem depois, vem Zé. Aí a Grosão que vai descendo a 29 e trabalha para a Calda do Boi. Aí vai Grosso descendo a 29 e vem Zé Barreto, né? Vem a 2007 e vem Zé Barreto. Aí José Leonardo faz a foto na Calda do Boi, vai para a marca, vai para cá. Aí a dupla voltando, vem o molhão, José Leonardo, se apresenta a 29. Aí o empate, trabalha para a Calda do Boi, ele monta lá, fica o oração. Aí Carlinhos, o lado que monta, desegra os melodes. A área da Pacão fazendo a nova, vem Zé Martim Barreto, né? Aí vai Grosão descendo. Valeu, hein? Aí a Grosso que vai descendo, atrapalha a 29 e vem Zé Martim Barreto, né? Vem a 0307. Aí Grosso descendo, faz a nova área da Pacão, vem Zé Martim Barreto, né? Aí vai Grosso descendo, faz a volta na Calda do Boi, vai para a marca, leva a marca. Valeu, hein? Grosso é Leonardo, vem agora, tudo certo, legal, 3-1. Aí a Grosso vai descendo, ele monta lá, fica o oração, vai na Calda do Boi. Aí a 29 descendo, vem Maviael, vem a 16. Aí Grosso descendo, é a vara da Pacão, faz a nova. Aí já volta Grosso, vai para a faixa. É uma na mão direita, Moigai. Valeu, hein? Geraldo Bois. Quatro Bois. Aí a Maviael que volta. Tchau, tchau, tchau.